Ó, é sério mesmo isso aí, hein? Você já pensou, minha amiga? 4 vezes 7, 28. 28 famílias que estivessem ocupadas, que agora descobriram que foi o peso que... o peso dele, do próprio prédio, derrubou ele. Ah, maluquice isso. Isso não é uma loucura? Bota no ar o Paulo Lavincio, vamos saber tudo agora. Durante a tarde, técnicos da prefeitura vistoriaram o muro desta obra em frente ao local da tragédia. A preocupação agora é com as edificações ao redor que podem ter sofrido abalos com a queda do prédio no último sábado. Arimar mora há um ano neste imóvel, construído na mesma rua pela empresa responsável pelo prédio que caiu. Ele disse que dorme preocupado e vai pedir junto com os vizinhos uma avaliação técnica no local. Vamos fazer aqui uma perícia, independente do que aconteceu, pelo impacto que teve no dia do acidente. todos os moradores que tenham uma tranquilidade com relação ao prédio. A casa de Adilson também foi feita pela mesma construtora e ficou danificada com o desabamento do prédio. O carro do funcionário público acabou sendo atingido pelos escombros, mas os prejuízos podem ser ainda maiores porque o imóvel dele corre o risco de ser saqueado. A área está cheia de restos de obra e o pessoal da área está invadindo para retirar esses restos de obra. Eu estou dormindo, dormindo não, estou ficando na casa durante a noite. Eu estou negociando com o pessoal que está invadindo o espaço para que eles não invadam a minha propriedade. Conversei com eles para que eles não fizessem nenhum tipo de ação na minha propriedade e eles, como se fosse um acordo que eu fiz com o pessoal. Pela manhã, fiscais do CREA e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para fazer uma perícia. O laudo deve ficar pronto dentro de um mês. O escritório virtual da Construtura Marques e Lima Limitada, responsável pelas edificações, tem endereço neste prédio na região do Caminho das Árvores, mas funciona em esquema de escritório virtual. A Construtura aluga esta sala para exercer as atividades. A polícia quer saber que tipo de material foi usado na obra e se houve erro nos cálculos de engenharia. Os responsáveis vão prestar depoimento ainda esta semana. Nós vamos ter condições de preparar um conjunto probatório que irá nos dizer realmente quem é o culpado e qual a sua participação no evento em que culminou com a morte de três pessoas vitimando mais duas crianças. Obrigado.